Música A celulite é um problema estético que incomoda muito e acaba com a autoestima de muitas mulheres. Outro problema é a gordura localizada, que forma os famosos pneuzinhos. Para ajudar as mulheres surgem então novos tratamentos. A massagem turbinada é mais uma opção para quem quer modelar o corpo e deixar as curvas delineadas. Ela é uma massagem com esses rolos, um rolo que é de silicone, que vem com eles umas ventosas, que nós vamos proporcionar amassamento e sucção ao mesmo tempo. Com isso, com o objetivo de oxigenação desse tecido, melhorando todo o sistema linfático, retorno venoso e consequentemente o aspecto da celulite. Tem idade ou qualquer pessoa pode fazer? Não, não existe idade. A partir do momento que se existe uma dificuldade no sistema linfático, já é indicada a massagem turbinada. Claro que vai acontecer muito mais na época da puberdade. Então tem contraindicação? Isso, temos duas contraindicações que a gente precisa fazer uma expressão precisa. O que seria a parte das varizes, uma mulher com a perna com bastante retorno venoso, dificultado, com varizes, micro varizes, aqueles vasos avermelhados, não tem indicação da massagem turbinada. Por ser uma massagem mais grosseira, mais forte, então contraindicado. Uma mulher que esteja com obesidade, venha perdendo peso e tenha flacidez tissular, aquela mulher bem flácida, também é contraindicada. Porque a gente pode estar fazendo o quê? Um hematoma nesse tecido. Então, a flacidez e a mulher que tenha varizes e retorno venoso complicado, não se faz massagem turbinada. Todo tratamento, ele precisa ter pelo menos 10 sessões, para se ter uma resposta positiva, uma resposta terapêutica. Então, todo e qualquer tratamento, sempre 10 sessões. A partir da quarta sessão, a gente consegue ver uma melhora significativa na celulite. A massagem turbinada é associada à massagem modeladora, executada com movimentos firmes e repetitivos, com o objetivo de quebrar a gordura. Eu sempre costumo dizer que a mão é insubstituível. Então, claro, como é uma terapia manual, a gente consegue moderar, praticar mais, consegue visualizar aqueles nodos e caprichar onde eles estão. Então, eu acho, sim, que a gente pode estar dizendo que substitui qualquer endermologia, contanto que seja feito por um profissional capacitado e realmente que saiba o que está fazendo. A gente consegue um resultado tal e igual a tecnologia. Um dos seus diferenciais é justamente esse, é o princípio ativo que é usado. Primeiro que a gente vai usar é um esfoliante que é dois em um. Ele é esfoliante para que abra, que faça uma abertura desses poros e após uma borrifada de água, molha-se um pouquinho e ele se transforma em um creme. Então, nós vamos ter um produto dois em um, que dentro dele vem alguns princípios ativos para a gordura e para melhorar o sistema linfático. Então, além da ajuda desse rolo, a terapia manual da massagem, o princípio ativo ainda ajuda a melhorar esse metabolismo local. Agora é só começar o tratamento e, seguindo as orientações corretamente, esperar pelos resultados. Legenda Adriana Zanotto